Música Hoje a gente está aqui visitando o pátio O pátio aqui são sete edifícios O coração do sistema VLT aqui na Baixada vai estar sediado nesse lugar aqui que vocês estão vendo A licitação que nós fizemos agora das obras complementares Que compreende o pedaço entre Dinheiro Machado até Campos Mello Nós estamos publicando o resultado hoje e convocando já para a abertura do segundo envelope E pretendemos estar encerrando esse processo até o final do mês De tal sorte que a gente possa estar assinando isso ainda na primeira semana de outubro E estar iniciando a obra desse trecho que ficou paralisado Música